Eu estou falando de Silvano Ibanda. E aí vem ele. Boa tarde, galera! Prasek, tudo bem? Aqui hoje nós vamos inverter. Todo dia eu vou entrevistar os outros. Hoje eu vou entrevistar você. O que você acha da ideia? Tudo bem. Esse programa está cada vez melhor. Um sucesso. É, eu tenho que agradecer a vocês. Tá bom? O sucesso nosso, dependemos de você. Sem o Prasek, nós não estaríamos aqui. Gente, uma salva de palmas que eu peço para o Prasek. Não para mim, para ele. Obrigado. Mas para, para de ficar puxando o saco. Para parar. Vamos falar das músicas. Música está aí, né? Como é que está? Você participou conosco três meses atrás. Três meses atrás. É isso? Foi um sucesso a sua presença no programa. É. Está agenciado conosco. Está indo para quatro meses, parece. Então, também. Não é verdade? Vamos começar a preparar o seu CD, através da produção, inclusive você que está. Se Deus quiser, em outubro nós vamos começar. Deixa eu só passar um recadinho, pessoal de casa. Você que não tem o seu CD gravado, basta entrar em contato nos telefones aí, que a gente tem o maior carinho de preparar o seu CD e trazer você para lançar ele aqui no nosso programa. Mas quais as músicas nós vamos ouvir hoje? Bom, vamos fazer Estrela Caída e depois o Amigo Descarado. Na hora da música eu conto a história. É muito engraçado. Chama, é um cara que... Na hora da música eu vou contar para vocês. Interessante que naquela época você não tinha banda. Está ganhando dinheiro? Ah, dinheiro ainda não. Não, né? Mas estão correndo atrás de organizar tudo direitinho. Inclusive está faltando dois componentes nossos, que é o baterista e o baixista, que por motivo de força maior não pode estar nessa tarde com a gente hoje. Está ótimo. Para contratar essa banda, basta entrar em contato com os telefones aí no seu televisor. Estão preparados para viajar por todo o Brasil. Fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Fique à vontade. Fique à vontade. Obrigado.